Braga, como a Igreja em todo o mundo, prepara-se para viver a semana maior da nossa fé. Esta será certamente uma oportunidade única para nos poder visitar, mas muito para além disso é também uma oportunidade de podermos celebrar juntos o mistério da nossa fé cristã, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso o meu convite é isso mesmo, mais do que conhecer a cidade, que já só de si seria interessante podermos viver juntos as celebrações desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, nas celebrações da Catedral e também nas procissões que marcarão sobretudo os dias de domingo à tarde, quarta, quinta e sexta-feira santa. A minha palavra de gratidão também à DMTV e a todos quantos tornam possíveis as transmissões de todos estes eventos que nos farão chegar também a todos quantos não se puderem deslocar até Braga. Que esta Semana Santa então seja para todos nós uma oportunidade de prepararmos e vivermos convenientemente a Páscoa da Ressurreição.